Música Diário Mais está voltando, lembrando que estamos ao vivo aí, pra você que está assistindo agora, né? E pra você que está assistindo a reprise aí, um bom programa. A gente ainda tem mais um bocadinho de coisas pra compartilhar com vocês. Mas agora o papo é com criança, para criança, pra mamãe que tem criança aí, né? As férias estão chegando, a gente praticamente está na reta final aí, desse primeiro semestre de aulas, né? E aí criança dentro de casa, nossa senhora, a gente fica assim de cabelo arrepiado, né? Tem que botar pra fazer atividade mesmo. No corre-corre do nosso dia-a-dia, né? Às vezes a gente não tem muito tempo durante a semana pra levar ao clube, pra levar no Parque Nacional e tal. O que fazer com elas? Botar na frente da televisão pra ficar vendo desenho, filme, jogando o tempo todo? Não é muito legal, né? A gente tem que colocar criança pra gastar a energia que ela tem. Graças a Deus, elas têm bastante, né? E aí a gente tem uma saída pra você bem legal. Juro por Deus que eu queria fazer essa colônia de férias. Se tivesse pra maiorzinho, eu ia me inscrever, porque ela está fantástica, as oficinas fantásticas. Mas pra bater um papo com a gente aqui e te dar essa saída bem legal, eu vou bater um papo aqui com Camila Mesquita e Tia Pathy, né? Recriando e criando em parceria com Aquarela e Companhia, né? Bem-vindas então, a Tia Pathy é nova aqui, bem-vindas ao programa, tá? Obrigada. Obrigada. E aí, Camila, vamos lá começar a contar que história foi essa de montar um monte de oficina. Então, ano passado, a gente teve uma proposta muito legal do Hotel Pina. A gente praticamente inaugurou a casa de festas do Hotel Pina. E esse ano, novamente, a gente teve a proposta de fazer a colônia de férias lá, né? Então, eu e a Pathy, a gente está organizando, correndo atrás, pra fazer uma coisa diferenciada, né? Também botar as crianças soltas, correndo, o tempo todo, não dá. É, não faz muito sentido, né? Então, a gente buscou as oficinas, porque são coisas que as crianças se interessam demais, né? A Pathy entra com a recriação, com a animação. E a gente buscou oficinas de pessoas muito conhecidas na cidade, né? Empresas que já estão na cidade há muito tempo, pra fazer um diferencial. É verdade. E aí, tem toda essa questão também, você tem um olhar diferente. Você, como pedagoga, sabe exatamente que a criança, é o que você falou, não adianta só colocar aí num gramado pra sair correndo pra lá e pra cá, sem ter muito, é um objetivo aí, né? E você, como sempre, agregando essa questão pedagógica também, que é de fazer a criança gastar energia, mas, além dela ter prazer, pensar também, né? Fazer alguma coisa que vá agregar o dia a dia dela, pra vidinha dela. Então, é um olhar bem diferente. A nossa colônia, né, Camila, ela não deixa também de ser educativa. Com certeza. A criança, até no momento que ela tá se divertindo, ela tem que ter regras. Sim. E ali, ela chega ali, não é só pra o tempo todo ela tá brincando, é uma brincadeira assim, sem sentido. Ela tem que chegar e contar em casa, mãe, a gente fez isso, isso, nós mesmos fizemos o cupcake que vai ter, né, tia Camila? Então, a gente tem que colocar um sentido da criança chegar ali e ter o prazer de voltar no dia seguinte, porque ela não simplesmente chegou e ficou num brinquedo o tempo todo, ou ficou correndo, a nossa colônia não vai ter piscina, né? Que a maioria das colônias deixa as crianças também dentro de uma piscina a tarde toda. Então, esse também é o nosso diferencial aí. Muito legal. E você tocou numa questão muito legal também, eu queria só salientar. A criança, na verdade, ela tá fazendo uma colônia de férias, mas ela tá aprendendo ali todo de uma coisa nova, né? E isso ela pode levar não só pra dentro de casa, mas quando as aulas voltarem, né, pros amiguinhos da escola, e aí começa a compartilhar o que ela aprendeu na colônia de férias, na verdade, com todos à sua volta, né? E é super enriquecedor. É, com certeza. A gente buscou oficina de culinária, né? Porque as crianças hoje estão enlouquecidas pela culinária. Aqui, a gente fica falando, eu gosto de mostrar, né? Vou pedir pro Ricardo, por gentileza, não tá na ordem, depois a gente vai falar aqui a ordem, os dias direitinho, o que vai ter, mas eu vou pedir pro Ricardo, por gentileza, soltar as fotos que a gente separou pra mostrar pro pessoal de casa. Então tá lá, do dia 8 de agosto ao dia 19, exatamente o período de férias escolares, né? Então vai ser no Hotel Opina, no Espaço Kids também, né? É, a gente vai fazer dois dias no Espaço Kids, porque como é um lugar fechado, a gente achou interessante que as crianças também aproveitem o hotel todo, né? A gente tem essa opção, então a gente tem o gramado, tem a quadra, a gente tem várias opções de atividades no hotel pras crianças. Vai ser bem legal. Bom, essas aí são algumas informações que a gente vai passar pra vocês já já. Então vamos lá, começando. Escolinha do Zico, um grande beijo pro meu amigo Fabiano Guarilli, ainda vou trazer esse cara aqui, né? Logo de cara no dia 9 de agosto. E aí a escolinha só pros meninos? Mas, não, se as meninas quiserem, estiverem interessadas, elas também vão ser super bem-vindas na escolinha de futebol. Muito legal. A gente não tem nada fechado, meninos e meninas. No dia 9 a gente vai ter a escolinha, e um pouquinho antes da escolinha a gente vai ter a oficina de customização das camisas, que a gente fez aqui da outra vez. A Zap Kids tá entrando com a gente, a gente vai fazer a customização das camisas, e um desfile. Vai ser bem legal. Então, assim, eu acredito que a maioria das meninas vão querer ir pro desfile, e a maioria dos meninos vão querer ir pra escolinha de futebol. É, porque aí também você pensou legal, porque aí os meninos detestam essas coisas de meninas também, né? Desfile não ia colar muito, não. Aí os meninos vão pra escolinha do Zico enquanto as meninas estiverem fazendo desfile, né? Vamos passar pra outra foto, então? O outro slide? Esse aí, me explica o que vai acontecer aí. Gracie Elite. É, o Hélio Soneca vai uma tarde com a gente, no dia 18, ele vai dar duas horas de aulinha de jiu-jitsu pras crianças, né? É uma brincadeira, na verdade, que ele vai fazer com as crianças. Mas passando um pouquinho dos ensinamentos dele, passando um pouquinho de tudo dele, né? Da vida toda dele, que foi toda em cima do jiu-jitsu. Então, assim, tem crianças que já estão... Tia, eu quero ir nesse dia, eu quero ir nesse dia. Muito legal, muito legal. E ter contato também com um esporte diferente, né? É um esporte, assim, que normalmente as escolas têm até oficininha de jiu-jitsu. Mas, assim, é uma pessoa que é da cidade, saiu, cresceu muito lá fora, né? E agora ele voltou. Então, a gente tem que abrir os braços, né? Tem que bater palmas pra uma pessoa assim. Não abraço nada, minha filha, sugar bastante ele. Tirar tudo que ele tiver e mais um pouquinho, né? Pra compartilhar com as crianças. Bem legal, bacana, parabéns também. Vamos ver a outra, então. O que mais que a gente vai ter? Dudu Marques, pra aproveitar e mandar um beijo lá pras minhas queridas, meus queridos, né? Alexandre, Dudu, Ingra, enfim, todo mundo. Heleninha, super beijo aí, cuidam de mim. Todos os dias, essa semana eu fugi um pouquinho deles, né? Mas estão lá comigo todos os dias, já nesses quatro anos de programa, né? Então, Dudu Marques, o que ele vai fazer? Então, na terça-feira, no dia do desfile, o Dudu Marques vai estar lá. Não o Dudu em si, mas a equipe dele, né? Pra fazer os cabelos das meninas, fazer a maquiagem das meninas. Então, acho que vai ser uma tarde super diferente, né? Porque a gente vai ter desfile, vai ter penteado, vai ter maquiagem, vai ter escolinha de futebol. Você me roubou a Ingra, né? Não, não roubei a Ingra, vai ser a Fabiana. Ah, então a Fabiana pode. Falei, pô, vou ficar sem a Ingra nesse dia. Tô brincando, mas abriria a mão dela pra Camila tranquilamente, né? Bacana, então. Fazer mesmo um diazinho gostoso de menina, né? É, por isso que a gente buscou também, assim, encaixar exatamente o Dudu Marques, o desfile e o futebol, né? A ideia foi, assim, encaixar pras duas, pro menino e pra meninas. Mas é, não ficar chato pra ninguém, né? Pra não ficar chato pra ninguém. A ideia é essa. É diversão com qualidade. É. Vamos ver a outra, então. Oficina de cupcake... Gente, essa aí eu tinha que ir, né? É segunda, se não me engano. É o primeiro dia. É o primeiro dia. Oficina de cupcake. Conta pra mim. Então, a gente conseguiu fechar a parceria com a Maria Torta. A gente vai fazer um chá da Alice no País das Maravilhas nesse dia. E nada melhor do que a Maria Torta pra levar os cupcakes. Com certeza. Com certeza. Maravilhoso. Ah, gente, eu não aguento, né? Porque mãe é babona. A Alice vai estar lá, tá? E a Alice é minha filha. É linda. É linda. É linda. Você viu, não viu? A Pathy viu também. É linda. Aquele dia ela ganhou o prêmio, né? Que ela faz cosplay. Ela ganhou o prêmio com essa fantasia perfeita, assim. Ah, mãe baba, né? Tem que babar. Peraí. Vai ser legal. Vão ter os outros personagens também da Alice, né? Vão ter os outros personagens da Alice também. Bacana. Eu e a Tia Pathy vamos estar lá de personagens, né, Tia Pathy? De Chapeleiro e de Arrancópolis. E é bacana porque é lúdico. As crianças gostam de tirar foto. É divertido pra caramba. As crianças, os adultos também, né? Porque eu não posso ver um personagem que eu saio correndo pra tirar foto. É muito legal. E eu tenho um monte de pais pedindo assim, Camila, a gente pode também. A gente pode também. Eu só não vou porque eu vou estar aqui apresentando o programa pra vocês. Porque senão eu estava lá com certeza. Justamente porque ficam umas fotos bonitas pra gente guardar depois de recordação. Depois a gente traz as fotos. Ah, pois é. Mas eu não vou estar lá. Bom, se bem que a Alice é minha, né? A Alice é sua. Vai estar lá te representando. Muito bem. Com certeza, com certeza. Muito fofa. Vamos ver a próxima então. Cultura inglesa. Um beijo aí pra Alessio. Super parceiro em todas, né? Em todas. O Alessio, sim, é uma pessoa que veio pra Teresópolis, né? E como agregou Teresópolis. Muito, muito. Eu sou apaixonada. Não posso falar nada. Ai, somos duas. Junaína, sem ciúmes. Beijos, beijos, beijos. Sabe que a gente ama o Alessio. E você também. Então, a cultura inglesa, ela entra como parceria, né? Ela sempre oferece pra gente as camisas das colônias. Nessa colônia, no dia do desfile, eles vão estar com um estúdiozinho de fotografia lá pras crianças. É muito legal o estúdio. Muito bacana. É muito legal. Então, são os amores. São, sim. Super parabéns pra eles, porque são empreendedores aí, né? Vieram pra Teresópolis, se não me engano, tem uns três ou quatro anos, três anos, talvez. E isso que a Camila falou, eles agregaram muito. E, inclusive, as pessoas que estavam, assim, separadas, eles conseguem unir todo mundo. Às vezes, num evento. É, assim, eu acho que eles... O Alessio, que é a gerencia, que trabalha com o gerenciamento da cultura aqui, ele busca sempre, ele tá sempre buscando coisa nova, né? Até dentro do próprio curso, ele faz oficinas dentro do curso. É fantástico. É fantástico. Super parceiros, não tem... Sou fã do cara, sou muito fã dele. Alessio, um beijo pra você, tá? A Jonato também. Vamos ver a outra foto, então. O que mais que a gente vai ter na colônia? Não sei nem falar, é Gipeti? Gipeti. É o bem casado, né? Então, na foto, a fotinho dela é bem casado. É o bem casado, né? Mas ela vai fazer oficina de biscoito confeitado. Ai, que delícia. Biscoito decorado. É Gisele Hermida. Gisele Hermida, então, vai fazer oficina de biscoito. É porque eu já tô lendo ali, ó. Bem casado, bem vivido, bem nascido. Nascido, é tudo bom, gente. Tudo bem, tudo de bem. Tudo de bem. E tudo é bom, né? Pô, guarda um pra mim, por favor. Que isso é uma delícia. Vai fazer oficina, então, com as crianças, ensinar a fazer o biscoitinho. Vai fazer a decoração dos biscoitos com as crianças. Ai, que delícia. Vai fazer uma massa pras crianças conhecerem e depois vai fazer a decoração dos biscoitinhos. Muito legal. É parecendo aqueles biscoitinhos de Natal, né? Que as crianças enfeitam, colorem. É super fácil de fazer. Parabéns, então, por mais uma parceria. Vamos ver mais outra foto aí. Tenha parceiro, hein? Nossa, e tenha coisa pras crianças fazerem. Graças a Deus. Muita coisa. Vamos lá. Go up, golfe. Então, essa a gente vai passar a tarde no Golf Club. O Go Up Golf é uma escolinha de golfe, né? Mas é toda preparada realmente para a educação esportiva. Não só a educação do golfe, mas a educação esportiva no geral. A gente já esteve lá em janeiro. Foi muito legal. Foi uma tarde deliciosa. Porque as crianças tiveram a escolinha de golfe. Fizeram um piquenique, que é uma coisa assim... O lugar é lindo. O lugar é lindo. Aí correram muito. Porque aquele gramado lá é tudo de bom. Porque aquele gramado não tem como, né? Muito bom. A gente fez piquenique. Esse ano a gente conseguiu agregar também a escolinha de tênis e a escolinha de equitação. Então, vai ser uma tarde muito diferente. Que legal. Muito diferente. Isso aí, tia Camila. Para a mamãe não pensar que a criança vai chegar lá só para comer, engordar. Muito oficiente. É, não. Vai gastar a caloria todinha. Então, vai gastar a caloria toda, né, tia Camila? Muito legal. Bacana. O bom é que é do outro lado da rua, então não tem problema nenhum. Atravessou, já está no golfe. Não, a gente não vai nem atravessar. Os pais vão levar as crianças diretamente no golfe. Ah, vai direto. Vai direto para o golfe. É a tarde toda lá. Ah, bacana. Porque aquela avenida é muito perigosa. Então, a gente achou por bem já deixar direto no golfe. A gente vai ter um cantinho lá já especial para receber as crianças. Depois a gente transporta até a portaria. Bacana, bacana. Fica um dia bem interessante. E golfe aí, equitação e tênis. E tênis. E aquele gramadão lá maravilhoso para elas correrem, né? Vou pedir licença, então, para as meninas. Vou chamar um brevíssimo intervalo comercial. Pensa que acabou. Ah, ah. No final dessa colônia de férias vai estar todo mundo morto e cansado. Vou para um pequeno e breve intervalo comercial. Eu volto já, já. Não sai daí, hein? Tchau, tchau.